Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai fazer a reprodução deste vestido. Eu espero muito que vocês gostem. E as medidas que eu vou dar pra vocês no vídeo são dos tamanhos 6 meses a 1 ano. Esse vestido, então, ele serve de 6 meses a 1 ano. E a única adaptação que a gente fez pra ele caber nesses tamanhos vai ser a alça, que em vez dela ser direta, eu fiz ela de amarrar pra dar certinha, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem. Já dê curtir aqui embaixo no vídeo e se inscreve no canal. E não se esquece de curtir a nossa página lá do Instagram, que é arroba costureira.com Costurando com Karina Matei. Lá estou dando dicas de costuras todos os dias. Então, já curte lá também. Se você fizer alguma peça que eu ensino aqui no canal, me marca lá pra mim ver, tá bom? Então, agora, bora para o vídeo! E aqui, pro nosso vestido, eu vou estar usando tricoline, mas vocês podem estar usando viscose também. O nosso tecido principal vai ter 46 cm de altura por 70 de comprimento. E aqui, vamos estar usando 4 faixas, né? Que vai ser para as alças de 40 cm por 4. E também, vamos estar usando lastec, né? Vocês não vão precisar nem de um desse aqui inteiro, pessoal. A gente vai usar praticamente quase metade de um rolinho desse aqui, tá bom? Até menos, eu acho que vai usar. Então, não precisa comprar um novinho se você tiver um pouco na sua casa, tá bom? Então, aqui pra começar, ó, eu peguei meu tecido. E ele tem 70 cm de comprimento por 46 de altura. Aqui eu coloquei 46 de altura porque eu quero um vestido midi. Mas se vocês quiserem um pouquinho mais no joelho, vocês podem deixar por 40 cm, tá bom? Pra começar, a gente vai começar dobrando o nosso tecido no meio. Direito com direito. E vamos passar uma costura na reta, toda a lateral, pra gente fechar a lateral do nosso tecido que está aberto. E depois, vocês já podem passar uma costura de acabamento no overlock ou no zig-zag também. Ou podem fazer uma costura francesa, caso não tiverem essa marca. E aqui, vou passar uma costura na reta para fechar. E para fazer o acabamento, eu vou fazer a costura francesa. Se vocês não conhecem, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. É basicamente vocês fecharem uma costura na reta, cortar o excesso de tecido, desvirar e passar uma outra costura com um pezinho de máquina. Assim, ficando com a costura embutida. Essa costura é muito usada em camisa social. E depois de ter fechado na máquina, ele fica assim. Ele vai ficar um tecido ronisso. Ó, desse jeito. E agora, o que vamos fazer, vai ser fazer a barrinha daqui de cima. Eu esqueci de falar, mas esse tecido, ele já tá cortado com margem de costura, tá? Lá pra cima, pras laterais e pra barra de baixo também, tá? Aqui na parte de cima, vamos fazer uma barrinha fininha, onde virar um centímetro e mais um centímetro. E aí, vamos fazer uma barra aqui em cima. Depois desse passo, é a hora de colocar o lasteque. Aí, quando eu estiver na máquina, eu já mostro pra vocês certinho como a gente vai passar o lasteque, tá bom? Aí, já aproveita que você tá na máquina e já faz a barrinha de baixo também. A barrinha de baixo, eu vou virar um centímetro e meio. E depois, virar mais uma vez um centímetro e meio. Fica numa barrinha um pouquinho mais larga, tá bom? E depois, faz a barra a volta toda. Prontinho, já fiz a barra daqui de cima. E agora, eu vou ensinar vocês, ó, a como colocar o lasteque na nossa bobinha. Ó, já soltei um pouquinho de lasteque aqui pra gente enrolar. Então, o que vamos fazer? Vamos começar enrolando, ó, a primeira pontinha. E vamos dar uma leve puxadinha e enrolar. Ó, você não vai enrolar ele frouxo normal. Você vai dar uma leve puxadinha e vai enrolando. Como nesse vestido eu não quero que fique muito repuxado, eu quero que fique bem levemente puxadinho, sabe? Mas não muito. Então, eu não vou puxar tanto até o final. Vou dar só uma leve puxadinha e ir enrolando. E agora, é só você encaixar na sua bobina normal, como se fosse uma linha mesmo. Vamos enrolar normalmente. E colocar na máquina. E vamos baixar a nossa agulha pra ela buscar o lasteque lá embaixo. Ó, já apareceu aqui em cima. Prontinho. Agora, é só costurar normalmente como se fosse uma agulha, é, uma linha mesmo, tá bom? E aqui, vou começar costurando um pezinho de máquina da barrinha que a gente fez. Que aí, depois no final, essa barrinha, ela vai ficar como se fosse um frufruzinho na parte de cima, tá? E aqui, vamos lá. Ó, aqui já cheguei no começo da costura, né? Onde eu comecei aqui, ó. O que vamos fazer, então? Vamos até encontrar o começo da nossa costura. Ó, vamos virar, baixar a agulha e virar. Costurar um pouquinho para baixo, ó. Uns cinco pontinhos para baixo. Vamos desvirar de novo. E aí, podemos costurar normalmente. Vamos sempre estar fazendo isso. Vamos costurar a volta toda. Quando chegar no começo, a gente vira a agulha, desce cinco pontinhos e começa a costurar novamente, tá bom? Ó. Ó, chegou de novo, vai encontrar a costura novamente aqui. Vamos chegar até nela. Deixar a agulha abaixada. Vamos virar. Vamos costurar uns cinco pontinhos para baixo, ó. Baixar a agulha, virar novamente. E já podemos fazer mais uma volta. Ó, aqui eu tava costurando e acabou o lasteque bem no meio da minha costura. Então, é bom pra ele mostrar pra vocês, caso aconteça com vocês também. O que vamos fazer, ó. Já passei mais lasteque na bobina, já coloquei. A costura acabou aqui, vou colocar bem em cima. Um pouquinho antes de onde acabou. Vou dar bastante retrocesso, bem em cima. E pronto. Agora é só continuar a costura normalmente. Prontinho, já terminei de passar o lasteque. Eu costurei até o final e dei bastante retrocesso também. E olha como ficou. Não ficou tão repuxado, ó. Não vai ficar tão apertado no dedo. E aqui em cima, como eu falei, ó. Ficou como se fosse um frufruzinho aqui em cima, ó. Já dava um charminho pra nossa peça. E agora, vamos fazer as alças do nosso vestido. Ó. Peguei aqui as tiras. Com todas elas, vamos fazer o mesmo processo. Vamos dobrar ao meio, direito com direito. Vamos passar uma costura, deixando uma ponta aberta. Vamos passar uma costura na reta e depois desvirá-las. E passar bem com o ferro pra ficar bem certinho. Já vou fazer e a gente vai mostrar pra vocês. Prontinho, ó. Já passei uma costura na reta, fechando a nossa tira. Desvirei e passei no ferro bem certinho. O que eu fiz aqui no vestido. Medi mais ou menos onde que é o meio aqui. Ó, vou tirar um pra vocês verem. Só peguei a tirinha, coloquei aqui atrás. E prendi com a agulha. Fiz isso com as quatro tiras. Aqui parece que as tiras estão compridas, não é por quê? Mas é porque a gente vai conseguir fazer um laço bem bonito depois, tá bom? Ó, prendi com a agulha os quatro lados, ó. Certinho. E agora, vou pra máquina. Dar o retrocesso. Passar uma costura reta em cima dos quatro pra ficar bem pesinho. E ficou pronto o nosso vestido, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês acharam que a alça ficou um pouco comprida, pode cortar um pouco, tá bom? Viu como é fácil fazer um vestido bem simples? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Beijos e até o próximo vídeo. E aí Tchau. Tchau.